Bom, gente, mais uma vez aí, um videozinho aqui, Curiosidade de Genebra, e eu não poderia deixar de vir nesse monumento espetacular, que é a Catedral de Saint-Pierre, certo? É que é onde tudo começou, o protestante Jean Calvain, que foi um dos fundadores dessa imensa igreja presbiteriana com todo mundo, começou tudo aqui, ficou muito grande, muito bacana, e tem muito, a pessoa visita muito aqui os turistas e tal, e eu vou tentar com entrar lá dentro, e você consegue, tem um grupo de turistas ali e tal, e entrando aí, é enorme essa Catedral, espetáculo mesmo, é tão frio que tá fugindo, tá fugindo as palavras, que o sul, o vento tá muito frio aqui, cara, que é a Catedral de Saint-Pierre, ela foi construída entre o ano de 1150 e 1230, né? Foi aqui que, depois de 1526, teve a reforma protestante com Jean Calvain. Então, vamos entrar aqui, a Catedral de Saint-Pierre, você pode entrar sem problema nenhum. A cama, aqui pelo menos, talvez, quentinha, né? E tem que falar baixinho aqui, porque, realmente, estamos com um tempo. aqui, aqui tem cultos de domingo, e já vi um culto aqui, é bacana, acho que o próximo domingo eu vou dar uma chegadinha aqui, tem muita gente, olha só, cara, o tamanho dessas coisas. Do lado ali tem a Catedral, aliás, bem na frente ali tem uma cabeça, aqui é a cadeira de Jean Calvain. A Catedral de Saint-Pierre, é bacana. Aqui, olha, tá muito bom o idioma, né? Quando tem alguma coisa, eu vou dar assim, então aqui, é muito bacana. A Catedral de Saint-Pierre, é muito interessante, muito bacana mesmo. A Catedral de Saint-Pierre, é bacana. A Catedral de Saint-Pierre, é bacana. Olha só, mano, tudo isso aqui. Muito show. Muito show mesmo. Dá uma olhadinha aqui na Chapelle de Macadès, que é dentro da própria Catedral. que é muito bonita aqui também. É muito bonito aqui também. Que é muito bom. E aí? É muito bom. E aí? E vou dar um tempinho aqui para esperar um pouquinho, esquentar um pouquinho o frio, né? E aproveitar e pedir para Deus que esse ano de 2017 seja bom para todos nós, para todas as nossas famílias, saúde e paz, que nos dê direção para que tudo dê certo. Finalizando o vídeo aqui, essa imagem é diretamente da Catedral de Saint-Pierre, de Genedra, Suíça, Figueira, Grega, viajando todo mundo. A tuteló, au revoir, fui!